Música Vambora É... Peraí Legal, uma Olha só Eu quero que vocês imaginem Ótimo Isso, eu quero que vocês imaginem Sabe aquele dia gostoso na praia, no campo, um dia agradável Com uma temperatura de mais ou menos 20 graus Uma temperatura gostosa Ah, e aquele solzinho Bem gostoso, começa a bater E essa temperatura começa a subir a partir desse momento Você começa a sentir muito calor Porque essa temperatura vai subindo cada vez mais 25, 26, começa a sentir calor Começa a se abanar Começa a se abanar porque o calor toma conta do seu corpo a partir de agora 26, 27, 28 30 graus agora Ai, que calor insuportável O sol do meio dia chegou Ai, 40 graus agora É muito quente Começa a se abanar Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Começa a sentir o suor escorrendo pela sua nuca Muito quente Um calor insuportável 42 graus agora Ai, que calor insuportável Muito, muito quente Aquele monte de mosca chegou Manda a mosca embora Porque calor atrai mosca Espanha a mosca Isso, espanha a mosca Abanda o coleguinha do lado para ajudar Ajuda, isso Ai, meu Deus Está muito quente Vai abanando isso 45 graus agora Ai, que calor insuportável Como se estivesse no deserto E claro Aquele ventinho gostoso Do sul começa a bater E começa a limpiar Ai, que delícia E a temperatura A partir desse momento Começa a cair 20, 19 graus agora Aquela chuvinha gelada Aquela garoa Começa a cair na sua cabeça Começa a fazer frio O frio começa a tomar conta do seu corpo 18, 17, 16 15 graus agora Começa a tremer Ai, que frio insuportável 15, 10, 9 Aquela chuva gelada 5 graus agora Ai, que frio insuportável Começa a tremer Ai, que frio Menos 2 graus agora Isso Começa a abraçar o coleguinha do lado Para ajudar Ajuda, isso Ai, cadê o coleguinha Não tem mais O coleguinha vazou Menos 5 graus agora Ai, que frio 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente Ainda E vocês sentem Muito bem Tava frio, não tava Bem frio Vem cá Senta você aqui Vem cá Não, aqui Vem cá Você Vem, vem, vem Vem cá Vem cá Vem cá Obrigado.